A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que será? O que será? O que será que no zoológico tem? Olá, Baby Bob! Oi, Barney, Rachel! Puxa, o seu carrinho está bem cheio! Eu trouxe muitos lanchinhos e suco e o meu cobertorzinho amarelo, é claro! É claro que sim! Eu até peguei o binóculo do BJ emprestado! Eu quero olhar bem de pertinho todos os animais! É uma ideia super, hiper incrível! Nunca se sabe os animais que veremos no zoológico! Ah, puxa, puxa! O que vamos ver no zoológico? O que será que no zoológico tem? O que vamos ver ao entrarmos lá? Eu não vejo a hora de chegar! Venha comigo também! Leões e tines eu sei que tem! Muitos pássaros tem também! O bebê canguru se eu encontrar, faço com ele pular! O que vamos ver no zoológico? O que será que no zoológico tem? O que vamos ver ao entrarmos lá? Eu não vejo a hora de chegar! Venha comigo também! Vejo os patos nadando assim! Também vou ver os pinguins! Macacos e chimpanzés também! Lá no zoológico tem! O que vamos ver no zoológico? O que será que no zoológico tem? O que vamos ver ao entrarmos lá? Eu não vejo a hora de chegar! Venha comigo também! Oi, oi, oi! Olá, todo mundo! Já está na hora de irmos ao zoológico? Não, a Tracy e a mãe dela ainda não chegaram! Bem, eu já vejo uns animais do zoológico! É! Tem um elefante e um macaco! E um urso pular e um pinguim também! Ai, mas eu posso esperar para ver o zoológico de verdade! Você acha que a gente vai ver todos esses animais? Oh, pode ser que sim, Baby Bop! Opa! Oi, pessoal! Oi, Tracy! Já está na hora de irmos! Já está, já está! Eu sinto muito, Baby Bop! Mas a minha mãe não pode levar a gente hoje! Mas ela prometeu que levaria a gente na próxima semana! Ah, não tem problema! É! A gente espera até lá! Mas eu estou pronta para ir agora! Eu trouxe lanchinhos e outras coisas! A semana que vem vai chegar antes do que você imagina, Baby Bop! É! E todos os animais ainda estarão lá esperando por nós, Baby Bop! Ah, eu sei! Mas é que eu queria ir hoje! Eu quero ver os pinguins andando em volta! Eu quero ouvir o leão, o ruxi! Eu quero ouvir o elefante fazer ruídos de elefante! É isso! Ouvir os animais? Ah, tive uma ideia! Sabe, Barney, se a Baby Bop-te-Bop não pode ir até o zoológico, eu posso trazer o zoológico até ela! Ah, essa parece ser uma ideia super, hiper, incrível! Obrigado! Mantenha ela ocupada, Barney! Ah, está bem! Ei, pessoal, me sigam! Ah, puxa, puxa! O que foi, senhor pinguim? Ah, Barney! Eu acho que esse pinguim não disse nada! Ah, eu não sei! Eu acho que ele está ansioso para que você vá visitá-lo no zoológico! Ah, o quê? Eu não acredito! Você acabou de falar, senhor pinguim! Ah, eu acho que esse som está vindo lá de fora! Ah, é lá de fora? Ah, tá bom, tá bom! Vamos até lá para ver a Juju! O que é que está acontecendo? Pechei ter ouvido um pinguim! Já que não podemos ir ao zoológico, decidi fazer um zoológico musical bem aqui no parque, Baby Bop! Veja, eu encontrei um monte de instrumentos musicais que parecem com animais de verdade! Essa flauta imita o som de um pinguim! Mas eu achei que os pinguins estivessem aqui de verdade! Talvez um urso polar também! O parque está quente demais para a maioria dos pinguins e ursos polares, Baby Bop-te-Bop! Por que onde eles vivem é muito, muito frio? Quando a neve cai e congela o rio, eu sei que o frio chegou! Quando eu fico encolhido, se você também ficou, é porque o frio chegou! Quando falo e faço fumaça no ar, quando eu não consigo nem dançar, o frio chegou! O frio chegou! O frio chegou! Queria ter pelos, queria ser um anto, pois com o frio estou! Chegou! O frio chegou! Quando o chão está coberto com a neve fofinha, sei que o frio chegou! Quando as árvores estão com pinguinhos de gelo, sei que o frio chegou! Eu ponho meu gorro e o cachecol, sou uma criança que adoro o frio que chegou! Feliz estou! O frio chegou! Queria ter pelos, queria ser um urso, pois com o frio estou! O frio chegou! Queria ter pelos, queria ser um urso, pois com o frio estou! O frio chegou! Queria ter pelos, queria ser um urso, pois com o frio estou! O frio chegou! Queria ter pelos, queria ser um urso, pois com o frio estou! Eu ponho meu gorro e o cachecol, sou uma criança que adoro o frio que chegou! Feliz estou! Eu conheço esse, parece assim ó, um elefante! É isso mesmo! É amigável e grande! Elefante! Elefante! Cinza e enrugado! Elefante! Você deve sair quando estiver passando um elefante! Elefante! O som da selva ele pode ouvir! Com suas orelhas tamanho que sai! Com seu nariz de mangueira pode cheirar! Elefante! 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 A terra treme! Elefante! Quando ele passa! Elefante! O som que ele faz parece uma trombeta! Elefante! 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 Que outro som de animal você tem aí, Reef? Bom, deixa eu ver, aqui tem um tambor da África! Cara, eu adoro tambores, mas tambores não tem som de animal! Ah, mas esse aqui tem, escutem só! Muito bem! Isso parece um rodido de leão! É, parece eu mesmo! Mas eu queria ver os animais também! Ah, bem, você pode! Basta você usar a sua imaginação! Todo animal tem o seu jeito de falar Agora vamos ouvir qual é o som do urso polar Ele quer dizer Como vai você? Uh, uh! O macaco quer dizer Uh, uh! Uh, uh! Como vai você? O mundo é cheiro de animais Tem grandes e pequenos As que nós podemos ver Alguns que conhecemos Todo animal tem o seu jeito de falar Eles são divertidos E com a gente vem brincar! Eu acho que é muito legal! Oh, muito obrigada por fazer um zoológico musical pra mim, primo! E eu, primeiro! Ah, mas não foi nada! Eu acho que o seu zoológico vai nos ajudar a esperar até irmos ao dia em verdade! Já sei! Vamos mostrar tudo isso pro Peixota! Ótima ideia! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Agora que eu não vejo a hora de irmos ao zoológico na semana que vem! E mal posso esperar pra ter outro dia alegre com amigos especiais como você! Estou feliz por você estar aqui a seguir aqui Podemos brincar, podemos cantar, com você é muito bom estar Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Com um amigo é sempre bom brincar É muito bom estarmos juntos a você Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Juntos podemos brincar e sorrir É muito bom se divertir Tchau, tchau!